Foi um jogo muito importante, são destes jogos que nós gostamos de jogar. Viemos de uma desvantagem de 2-0, porém no intervalo conseguimos mudar a cabeça e conseguimos virar o resultado para um empate. Este fim de semana vamos jogar contra o Lutano, vai ser uma equipa totalmente diferente, mas boa. E vamos tentar buscar o máximo dos pontos, são três, obviamente, e vamos jogar da nossa melhor forma e os três pontos têm que ir para a nossa casa, obviamente. Estamos a treinar muito bem, estou-me a sentir bem neste clube e quero continuar assim. Os objetivos é claramente ganhar o campeonato, como sempre, como o atleta do Sporting quer, e bater todos os recordes possíveis, porque o Sporting é para ganhar tudo.